É Adalberto Cavalcante aqui de novo Eu tinha fugido, que eu tava esquecido e eu tinha parado Cheguei mais pra perto, veja como estou Sorrindo e cantando, sempre preparado Deus está comigo, nunca esqueça disso O meu compromisso aqui é com vocês Deus, muito obrigado por me fazer porta Sou nordeste, luta e sorte Tô aqui outra vez É Adalberto Cavalcante aqui de novo Junto em me chorar como eu tô É Adalberto Cavalcante aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo cor É Adalberto Cavalcante aqui de novo Junto em me chorar como eu tô É Adalberto Cavalcante aqui de novo Pronto pra trabalhar pelo cor Eu tô junto em me chorar como eu tô É Adalberto Cavalcante E aí E aí E aí E aí E aí